Olá, pessoal! Tenho uma notícia incrível para compartilhar. O lançamento do nosso filme Facetas do Ego está chegando. E estamos prestes a compartilhar essa jornada incrível com todos vocês. Me liberta! Exijo sua concentração absoluta nesse instante. Aqui no meu palácio do ódio. Para a perplexidade das pessoas no mundo dentro do tempo. Vá em paz. Além de estrearmos o filme na internet, temos o prazer de anunciar que provavelmente também estará disponível para todo o estado do Paraná, tanto na TV aberta quanto na TV a cabo. Tudo isso se tornou realidade graças à parceria com a nossa querida amiga e talentosa atriz, Drika Schumacher, que é apresentadora do renomado programa Pé na Estrada. Isso significa que a nossa obra ganhará um alcance ainda maior, atendindo públicos diversos e levando nossas mensagens para todos os cantos. Mas essa conquista não teria sido possível sem o trabalho árduo e dedicação de algumas pessoas incríveis que fizeram parte desse projeto. A talentosa musicista e professora de piano, Edméia Barreto. A incrível atriz e modelo, Selene Oliveira. A atriz e apresentadora, Drika Schumacher. A ator, Rodrigo Amaral. A talentosa atriz, Tatiana Bonfim. A atriz e professora de patinação, Rita Bonfatti. E a maravilhosa modelo e passista, Minnie Mose. Só há a essência de facetas do ego. Cada um de vocês trouxe vida e alma para esse filme. E isso é evidente em cada cena que capturamos. Os figurinos, as locações, a paixão de todos vocês são visíveis em cada detalhe e emocionam mesmo. Nossa equipe tem trabalhado incansavelmente para capturar cada momento emoção. E o resultado tem sido simplesmente extraordinário. Quanto à data de lançamento originalmente planejada para o dia 20, devido à magnitude desse projeto e à dedicação de cada um de vocês, decidimos adiar um pouco. Estamos agora mirando o dia 25 desse mês para compartilhar nossa criação com o mundo. A ansiedade só cresce, pois esse filme não é apenas um filme, é um testemunho de nossa colaboração, criatividade e paixão. Para aqueles que não mencionei aqui, saibam que minha gratidão é imensa. Estamos construindo algo incrível juntos e é esse apenas o começo. Prepare-se porque ainda temos muitas surpresas no horizonte. Vamos celebrar juntos o lançamento de Facetas do Ego e a incrível jornada que foi criar esse filme. Abraço a todos e fiquem ligados para a data de estreia. Um grande beijo no coração de todos do amigo César Felizbino, CEO da vegaprodutora.com.br. Quem é você? Você parece irradiar calor e gentileza. Eu sou o amor, a essência que une corações e torna o mundo mais brilhante. Estou sempre presente, mesmo quando não posso ser visto. Estou sempre presente, mesmo quando não posso ser visto. Eu sou o amor, a essência que uma média de treia é o seu efeito. Legenda Adriana Zanotto